O primeiro perfume barato dessa lista de perfumes baratos que agradam fácil é um perfume que eu falei poucas vezes aqui no canal, mas é um perfume que foi recém-lançado pela Tera Cosméticos, nessa versão Del Colônia aqui, e é um perfume que eu acho que passou meio desapercebido na moral, por mais que ele seja muito bom, muito cheiroso mesmo, já que ele me traz a lembrança de dois perfumes que são extremamente fáceis de agradar e dois perfumes de grife, na verdade um perfume de grife e um perfume de nicho. Tô falando do Royal, esse daqui que é um perfume da Tera Cosméticos inspirado no Leighton de Parfums de Marley, por mais que eu ache que ele também traga algumas outras referências. Quando eu sinto esse perfume aqui, cara, eu sinto muito do One Million Elixir, que é um perfume que por mais que eu não tenha gostado, me rendeu vários e várias elogias por ser um perfume fácil de agradar. E eu tô abrindo esse vídeo com esse perfume, cara, porque os outros perfumes que eu vou mostrar no decorrer do vídeo vão ficando cada vez mais versáteis. Mas se você busca um perfume legal pra usar pra sair, o Royal é muito bom. Ele traz um acorde adocicado que não é muito enjoativo, não é muito aquecido, ele tem um acorde adocicado mais neutro, algo que me lembra mais baunilha e maçã, que é o que me remete, inclusive, ao acorde do perfume... Nossa, ele é muito bom, cara. Que perfume cheiroso. Sem maldade, ele é muito bom. Que é o que me remete ao One Million Elixir, só que ele tem aquela lembrança do Leighton de Parfums de Marley, por trazer junto a isso uma nuance aromática, você sente um pouco de lavanda, você sente uma certa citricidade na saída, mas o que predomina aqui é um acorde adocicado, mais fechado, levemente amendoado, eu poderia dizer assim, ele traz um pouco de uma sensação amadeirada, esse doce, junto com uma notinha de baunilha levemente aquecida, uma notinha de maçã, que traz um DNA frutado docinho também. É um perfume fácil de agradar. Resumindo tudo isso que eu tô querendo dizer, cara, ele não é um perfume muito comum, mas é um perfume fácil de agradar. Ele vai te trazer um certo nível de exclusividade, porque você não tem um perfume nacional, tipo Natura e Boticário, que tem esse cheiro, só que não vai ser aquele perfume diferentão, aquele perfume de, nossa, mano, que cheiro esquisito. Não! E o melhor disso é que ele custa menos de 100 reais nessa versão de 100ml aqui, e por isso que eu resolvi trazer ele como sendo o primeiro perfume dessa lista de perfumes baratos que são fáceis de agradar, cara. E todos os perfumes dessa lista aqui, só pra contextualizar e antes de mostrar o restante, são perfumes que você encontra abaixo de 100 reais, beleza? Então, realmente, são opções baratas e são opções com uma qualidade acima da média pra faixa de preço desses perfumes. De fato, é muito louco você pensar que um Royal da vida custa menos de 100 reais, porque ele tem uma qualidade que se assemelha a perfumes nacionais da Natura, por exemplo, do Boticário. O Royal seria facilmente um perfume da linha Natura Homem, entende? Então, o custo-benefício desses perfumes aqui são excelentes. E na questão de agradabilidade, todos esses perfumes aqui, eles têm uma lembrança olfativa de perfumes de grife que eles já são conhecidos justamente por conta da agradabilidade. Então, cara, são perfumes que todo mundo gosta de verdade mesmo, certo? Não tô falando que são perfumes que todo mundo que sentiu em mim elogiou e o caramba, mas são cheiros, são fragrâncias que as pessoas realmente gostam. Então, a chance de você usar um perfume desses daqui e alguém comentar nossa, que perfumes cheirosos são altos, porque os perfumes têm essa característica mesmo. E pra continuar, como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou mostrando do menos versátil pro mais versátil. E o último é a minha principal recomendação, inclusive, porque é o mais fácil de usar no calorão. Mas agora eu vou trazer um perfume que ele vai ficar ali no meio termo. É um perfume que você consegue usar ele bem durante o dia, por exemplo, da mesma forma que ele vai bem durante a noite, já que ele é fresco, mas ele não é totalmente fresco. Ele fica ali como sendo um perfume assinatura. Aquele perfume que não vai bem em calores tórridos, mas em um dia comum você consegue usar de boa e à noite ele tem a presença. Tô falando do Goulmaine. Esse daqui que é o lançamento da Goulmaine, cara. Um perfume auto-intitulado Goulmaine e que eu tenho usado bastante por ter me surpreendido. Surpreendido por quê? Cara, eu acho que o Goulmaine, por mais que eles coloquem como sendo um perfume autoral, eu acho que o Goulmaine hoje é a melhor versão do Invictus de Paco Rabanne que eu já senti de todas as versões que eu já senti. E olha que eu tenho todos os contratipos do Invictus aqui. Eu já usei muito também o Vodka Brasil e de todos o Goulmaine é o melhor. Por quê, cara? Qualidade. O Goulmaine não me traz nenhuma característica sintética. Por mais que o próprio Invictus de Paco Rabanne tenha um cheiro levemente sintético, cara, ele não é um perfume de maior naturalidade que você vai sentir. Os contratipos e os inspirados do Invictus são ainda mais sintéticos. É algo que me incomoda. É por isso que eu não falo muito sobre contratipo de Invictus, cara. E tanto que se você for ver as poucas resenhas que eu tenho de contratipo de Invictus aqui no canal, você vai ver eu falando justamente disso. São perfumes sintéticos. E eu não sinto isso aqui no Goulmaine. Ele é um perfume que me traz naturalidade e aquele cheiro do Invictus, aquele toque cítrico aquático que também vai ter algo meio condimentado, de folhas de louro, uma base mais almiscarada. Aquele cheiro gostoso do Invictus, que é um cheiro muito bem feito. Se comportando de uma forma mais natural, como é aqui no Goulmaine, é muito gostoso de sentir. Então eu tô gostando demais desse perfume. Ele é um perfume assinatura muito legal. Não é um perfume que eu usaria no trabalho, por eu achar ele mais casual mesmo. Mas se você quiser um perfume pra sair, por exemplo, pra tudo, tipo, seu único perfume de sair, cara, pra você usar à noite, de dia, em qualquer ocasião, o Goulmaine vai ser um bom perfume. E muito provavelmente as pessoas vão comentar porque ele é um perfume muito cheiroso. Ele se assemelha a um perfume reconhecidamente agradável, cara. O Invictus só vende tanto porque ele é cheiroso, tá? Perfume que vende é cheiroso, não adianta. Se você quiser algo que renda elogios, vai porque é mais usado. Porque funciona. E sobre performance, seis, sete horas na minha pele, uma projeção mais expansiva, é mais aparente durante uma hora e meia, não é uma bomba, tá? Agora, progredindo na nossa linha de versatilidade, vou trazer um perfume que, assim como o anterior, você consegue usar ele durante o dia e durante a noite, só que eu acho que esse daqui tem uma usabilidade melhor durante o dia, cara. E o que eu acho mais legal desse perfume é que ele se assemelha a um perfume da Chanel que todo mundo gosta, que é o Blood Chanel. Se você for procurar a lista aí de perfume elogiado, dos perfumes mais elogiados, dos perfumes que a galera do YouTube sempre tá comentando, sempre vai ter a menção do Blood Chanel. É incrível, cara. E eu vejo esse perfume como sendo a versão versátil do Blood Chanel, como se fosse um Blood Chanel pro brasileiro. Tô falando do Amorgos Blue, da Tera Cosméticos, que é uma versão do Blood Chanel, na versão Del Colônia. E ele, de fato, é um Del Colônia do Blood Chanel. Imagina se a Chanel lançasse uma versão Body Spray pra você usar durante o dia, cara. Muito provavelmente, essa versão seria o Amorgos Blanc, ou Blue, né? Eu fico confundindo falando Blanc. Porque ele dá um realce aqui ao lado mais aromático do Blood Chanel. Aquela parte mais cítrica, especiada, fresca, aromática, cara. Ele não é um perfume tão amadeirado, ele não é um perfume tão incensado. Inclusive, se você gosta do incenso do Blood Chanel, você vai ter ele aqui de uma forma bem mais branda. E ele, de fato, pega o que tem de realce ali na parte mais fresca do Blood Chanel e traz em mais evidência aqui. Eu não acho que você consegue usar ele, por exemplo, substituindo o Blood Chanel. Pra mim, ele não é tão similar ao Blood Chanel. De 0 a 10, eu daria um 6, um 5, quem sabe? Mas é um perfume na vibe do Blood Chanel, cara, que é muito fácil de usar e é muito gostoso. Ele não vai ficar bem em calor tórrido só, mas no dia a dia, você usa ele tranquilamente. E ele é muito cheiroso. Ele é muito fácil de usar mesmo. É um perfume azul, aromático, que vai trazer um pouco mais de elegância e traz aquela lembrança à Blood Chanel. Então, se você busca um Blood Chanel dia a dia, cara, o Amorgos Blue é muito bom. Igual todos os outros perfumes dessa lista aqui, tá a menos de 100 reais. E eu sei que esse vídeo tá ficando bom, porque eu realmente pensei nesses perfumes pra te ajudar, cara. Eu peguei esses perfumes aqui e pensei, cara, são perfumes que vão agregar se eles tiverem. Não é uma lista avulsa só pra fazer propaganda, entende? Então, se inscreve no canal. Eu faço os conteúdos pensando em te ajudar real mesmo. Não tem um outro porquê pra eu fazer vídeo, cara. Então, se você gostar dessa sinceridade, se você quiser um conteúdo realmente de valor, se inscreva, porque é isso que você vai encontrar aqui no meu canal. E agora eu vou mostrar o último perfume dessa lista, que é o meu favorito dentre todos esses que eu peguei e mostrei. Não pelo cheiro, mas por conta da versatilidade que ele traz, cara. Ultimamente tem feito muito calor e perfume fresco, assim, é muito útil. É muito benquisto aqui no verão. Além do que, ele é um perfume que me traz a lembrança de um perfume importado também, que é assim, cara. Esse comigo é o rei de elogios. O perfume importado, quando eu uso, todo mundo comenta. E com esse daqui tem sido parecido. Tô falando no caso do Go Pulse, esse daqui, que é um perfume que ele me lembra bastante uai ou de toalete. Mas imagina assim, imagina se uai ou de toalete de Yves Saint Laurent tivesse um filho com o Chon Chumain de Carolina Herrera. Esse perfume seria o Go Pulse. Eu sinto muito da lembrança olfativa do uai, cara. Muito mesmo, não é pouco. Ele me traz aquele cheiro fresco, levemente adocicadinho do uai. Se você conhece o uai, sabe do que eu tô falando. O uai tem um toque mais meio que ambarado no fundo, em contraste com as nuances frescas do perfume, cara. O cheiro de maçã que ele tem, um frutado adocicadinho, aquela nota de aldeído. Só que você pega aquela característica fresca aldeídica do uai e troca aqui por um cheiro cítrico. Um cheiro cítrico e verde na saída que me lembra o Chon Chumain de Carolina Herrera. E junta tudo isso, cara. O resultado disso é o Go Pulse. É como se eu sentisse um perfume com frescor do Chon Chumain e a secagem levemente adocicada do uai ou de toalete. Isso é muito agradável. Essa estrutura de perfume que é fresco e levemente adocicado normalmente agrada muito o público feminino e é o motivo, eu acredito, de ser um dos perfumes favoritos da minha namorada ultimamente. Não é um perfume que eu tô usando muito pra sair, mas quando eu vou ficar em casa e eu quero um perfume mais leve, por exemplo, cara, eu uso ele e ela gosta bastante. Além do que eu tenho usado em saídas rápidas, tipo, eu uso pra ir no mercado ou então eu vou no centro ou vou conversar com o Rinan, por exemplo, eu uso esse perfume aqui. O ponto negativo dele na minha pele só é a questão de performance no sentido projeção, cara. Ele fixa bem. Ele é um perfume de seis horas na minha pele, só que ele não projeta tanto não. Pra ser sincero, eu falei que eu era sincero? Eu poderia só ficar quieto e você ia comprar e talvez quebrar a cara, mas já tô te avisando, se você quer um perfume muito aparente mesmo, cara, talvez não seja o seu, mas se você gostar de se perfumar mais pra você mesmo e pras pessoas à sua volta sentirem a fragrância, o Goal Gousse é um excelente perfume e recomendo demais. E todos os perfumes dessa lista aqui, você encontra eles nos respectivos sites que estão aqui nos comentários fixados. Conheça os perfumes, use o meu cupom e esses dois aqui da Goalman, inclusive, se você comprar os dois juntos, cara, tem frete grátis pra todos os lugares do Brasil, eles saem por R$180 e vem uma carteira Slim de graça também. Momento jabá do rolê, mas como o vídeo já acabou, dá pra fazer tranquilo. E eu recomendo que você compre os dois juntos, cara, o Versátil Assinatura e o Versátil Calorão, Goalman e Goal Pulse. Assim como os perfumes da Terra também que são muito bons. Mas enfim, é esse o vídeo, obrigado por assistir até aqui, até o próximo, é nóis, tamo junto.